Já ouviram aquele ditado muito famoso e completamente verdadeiro? Se não for para ser bem feito, nem faça. Então, parece que a HBO e o Neil Druckmann levaram isso ao pé da letra, porque meus amigos, eles não fizeram bem feito. Eles arregaçaram e mostraram como uma adaptação de jogo deve ser feita e de agora em diante. Se alguém for adaptar um jogo para a TV ou para o cinema, não tem desculpa, porque os caras conseguiram melhorar o que já era perfeito. E antes de nós entrarmos na nossa discussão sobre o primeiro episódio de The Last of Us da HBO, essa que pra mim já é uma das melhores séries já feitas, se inscreve aí meus queridos e deixem um like para ajudar o canal e esse velho que fala com vocês. Desde já, eu já agradeço pela atenção que estão me dando e por terem clicado nesse vídeo. E sem mais distinção de saco, vamos lá! Chegou o tão esperado dia em que depois de tantas adaptações ridículas e desrespeitórias aos fãs, finalmente recebemos essa maravilha que é The Last of Us da HBO. E olha só, quem diria que o que precisava para fazer uma adaptação digna de um jogo era só pegar ele e fazer igual. E digo mais, igual não, melhor. Porque essa série está em outro nível, meu irmão. Olha a avaliação dela no Rotten Tomatoes e em todos os sites de crítica. E eu posso dizer com toda sinceridade após assistir o primeiro episódio que essas notas são completamente verdadeiras. Literalmente parece que essa série é uma edição jogo da década com o gráfico mais realista e absurdo que poderiam usar, com algumas cutscenes a mais também. Chega a ser ridículo o quão fio essa série consegue ser. Ao material original, desde a mobília, decorações dos cenários e falas dos personagens que em alguns momentos eu pensei que eles só pegaram a dublagem do jogo e encaixaram nos atores durante a edição. E que dublagem sensacional. Não tinha como eles colocarem outros dubladores. Tinham que ser os dubladores originais do jogo. Apenas a voz do Joel, que não combina muito com o Pedro Pascal, se você já assistiu algo com a voz original dele ou com outra dublagem. Mas nada que alguns minutos assistindo não faça estranheza passar. E se tratando de similaridades com o jogo, quando apareceu essa cena do carro onde o Joel, Tommy e Sarah passam por essa casa pegando fogo, velho, é literalmente a mesma cena da porcaria do jogo. Desde os diálogos até os enquadramentos de câmera. Igualmente quando chegam na cidade e a câmera fica como se estivesse em primeira pessoa e você estivesse na visão da Sarah, que é exatamente o que acontece no jogo. Mas as similaridades não acabam por aí. Porque como eu disse, é a melhor adaptação de um jogo já feito. Pôsteres de infectados e como se espalha a infecção, que estão por toda a Boston, pichações e toda a simbologia que é mostrada no jogo também. Até os uniformes e roupas dos soldados e dos personagens, que ou são iguais ou extremamente similares. E essa cena aqui, mano, dá pra você pegar ela e colocar do lado do jogo e ver o quão parecidas elas são. Não é possível que eles não deram uma retocada no Pedro Pascal durante a edição, porque até o cabelo do cara está igual do Joel. Mas eu acho que uma das cenas que pra mim mais ficou evidente, foi a cena em que a Sarah apresentei o Joel com o relógio. Até a piada que o Joel faz e a gesticulação do Pedro Pascal é igual do jogo. Bem, duas cenas. Porque a cena final do Outro Break também é idêntica e te passa a mesma emoção de quando você está jogando. E uma coisa interessante sobre o relógio do Joel, para aqueles que não sabem ou nunca repararam, é que o relógio do Joel quebra novamente no exato momento em que a Sarah é baleada. E desde então, ele nunca mais tira o relógio, sempre carregando no pulso como uma lembrança da filha. Porque foi o último presente que ela deu pra ele. E também porque mostra que desde aquele momento, o Joel como relógio se quebrou e o tempo parou pra ele. A vida dele como era antes acabou, foi destruída quando ele perdeu a Sarah. E também o Outro Break começa no dia do aniversário do Joel, o que pode ser visto como se fosse o início de uma nova vida pra ele, um renascimento banhado a sangue e a dor. Ou até mesmo o mundo renascendo e se transformando em outra coisa. Ou o Joel só é azarado pra desgraça mesmo. E viu só como a série faz igual o jogo, e te mostra tanto, sem dizer nada especificamente, e tem muito mais profundidade do que aparenta ter. O que é sensacional, porque os caras conseguiram deixar até isso fiel. Eu acho que de todo esse primeiro episódio, a única coisa que eu achei que ficou diferente do jogo, foi quem bate na porta da casa da Sarah e do Joel durante a noite. Que não é o vizinho infectado, mas sim o cachorro dos vizinhos. Mas até aí, tanto faz, porque como eu disse, eles levaram a outro nível de Aeroz Tovaz. Porque toda essa sequência do início durante o Pre-Outbreak e o Outbreak, é só melhor que o jogo mesmo. Aceita, a real é essa. Eu sou um viciado no jogo também, e eu gosto demais dele. Tenho uma verdadeira paixão, mas os caras conseguiram deixar melhor na série. Mas falando da infecção em si, e do próprio Outbreak, que é uma das coisas mais interessantes desse episódio, e de todo The Last of Us, vamos voltar um pouco pro início do episódio, e falar dessa introdução extremamente aterradora e real. Porque se tem uma coisa que essa introdução faz, foi realmente nos introduzir nesse terror, que é uma pandemia dessa magnitude. Ainda mais porque nós e nossa realidade, acabamos de passar por uma pandemia virológica, que nem foi embora direito. O episódio se inicia com uma entrevista nos anos 80, onde dois especialistas em virologia, estão em um talk show, falando sobre qual tipo de doença, poderia acabar com a civilização, e a humanidade como conhecemos. E se você não se ligou, esse cara que está falando dos fungos, literalmente é o Atila Marindo. Falando sobre o coronga, e sobre tipos de gripe, que desde 2015 ele já dizia nos Nerdcast, sobre como uma gripe pode fuder com o mundo inteiro. E durante o início da pandemia, quando ele falou a merda que ia dar, ninguém levou ele a sério. Quando se tratava de órgãos governamentais principalmente. E olha no que deu né? E eu acho que nesse ponto, todo mundo conhece o Atila também, pelo amor de Deus gente. O virologista da série, nos apresenta o que são os fungos, e como eles podem, e são muito mais perigosos, do que os vírus e bactérias. E também nos diz como funciona o Cordycept, fungo esse, que no universo da série e do jogo, evoluiu no ano de 2003, para ser capaz de infectar humanos. E é muito bem feita essa cena, porque ela gera uma tensão imediata. Ainda mais quando o cientista fala, e se o mundo ficasse um pouco mais quente? Enquanto a câmera foca nele. Mas e se mudasse? E se, por acaso, o mundo ficasse um pouco mais quente? Já que os fungos, se adaptariam ao ambiente mais quente, e poderiam infectar humanos, porque afinal, os hospedeiros do fungo, não podem ter uma temperatura corporal, acima de 34 graus, para carregar o patógeno, como ele explica. E meu amigo, dá um cagaço, porque afinal, nosso mundo está ficando mais quente. Como ele explicou? A cada ano, a temperatura do globo aumenta, e só aumenta. Mas vamos torcer para nenhum fungo maldito evoluir a esse ponto, né? Mas eu acho que vocês não precisam se preocupar, porque é quase impossível isso acontecer. Vamos torcer, né gente? Por favor. Então, somos apresentados a Sarah, depois dessa introdução, e novamente, como no jogo, a série foca na Sarah, logo de início. No jogo, para aqueles que não jogaram, ou não conhecem nada, controlamos a Sarah no início do jogo. Assim, criamos tanto na série, quanto no jogo, a feição sobre a personagem, porque a narrativa se passa aos olhos dela. E como eu disse anteriormente, toda essa sequência do início, é fantástica, e melhor que a do jogo. Porque de todos os inícios de Outbreak, que já foram retratados em séries, jogos, livros, etc, The Last of Us, com toda certeza, é o melhor que faz isso. Ainda mais na série, é sutil. Mas desde o início, quando a Sarah acorda, até o momento, em que a merda real acontece, podemos ver coisas, que indicam, o que está para acontecer. Notícias no rádio, jornais espalhados pela rua, o que mostra, que o serviço público, já não está funcionando direito. Poucas pessoas na rua, viatura policiais, e caminhões de bombeiro, que estão o dia todo, correndo de um lado para o outro. E o ponto, que eu notei, só pela segunda vez, quando eu assisti o primeiro episódio, que é esse garoto, da sala de aula da Sarah, que já mostra sinais de infecção, com espasmos nas mãos. E também tem a cena, dessa véia maldita, que dá um cagaço, monstruoso mano. Olha ela se contorcendo, atrás da Sarah. Até o cachorro, fica em choque bicho. Pelo amor, os caras conseguiram, jogar o terror na série, de verdade. E essa cena aqui, onde a véia está passando fungo, meu amigo, deu medezinho viu. Bro, dá um medo, e uma repulsa maldita. Mas uma coisa, que não fica explícita, nem no jogo, e nem na série, é quanto tempo, faz que as pessoas, começaram a ficar infectadas, antes do Outbreak. Mas pelo rádio, que o Joel, Sarah e Tommy, durante o café da manhã, parece que acabou de começar, e as aulas da Sarah, ainda não foram canceladas. O que acontece, quase de imediato, quando uma pandemia, se instaura. E nós estamos treinados, nisso já né. Porém, quando a infecção, realmente começa, são questão de horas, até a pandemia, se realmente instaurar. Mas é esquisito, porque o exército, parecia já estar preparado, para tudo. Porque a mobilização, foi ridiculamente rápida. Até no jogo, e na série, o governo está cagando, para as pessoas, e fica criando, falsas narrativas, de que tudo está bem. Até realmente, dá uma merda suprema, e não ter como esconder mais. Mas para aqueles, como eu, que não leram os documentos do jogo, ou simplesmente, ainda não jogaram, a infecção começa assim. No início do jogo, dá para pegar uns documentos, que nos esclarecem um pouco, sobre como tudo se iniciou. Esses documentos, dizem que a FDA, Departamento de Saúde, e Serviços Humanos, dos Estados Unidos, durante investigações, de alimentos, e plantações, na América do Sul, encontrou, plantações, potencialmente contaminadas, pelo fungo. E produtos importados, vindos da América do Sul, que também estavam contaminados, e que a contaminação, também já se espalhava, para a América Central, e México. Alguns meses depois disso, mais 60% da população mundial, já havia morrido, ou sido infectada, pelo fungo, cor de sept. É, meus amigos, a gente está ferrado, porque olha onde começa tudo isso, né? Uma coisa interessante também, é que durante esse episódio, mostra quanto tempo demora, para a infecção se espalhar, depois de você ser contaminado, dependendo do lugar, onde você é mordido. Depois do outbreak, como no jogo, 20 anos se passam, e somos apresentados, a um mundo completamente destruído, e em migalhas. A natureza já tomou conta das cidades, e a esperança, já quase não existe. E os poucos lugares, que parecem mostrar um pouco de segurança, são as zonas de quarentena, controladas por forças militares. É legal também, que a série se passa em 2023, ano que ela está saindo, então podemos imaginar, como se estivéssemos vendo, um mundo paralelo ao nosso, aonde o fungo, cor de sept evoluiu, e acabou com tudo. Joel já não é o mesmo, e diferente do jogo, ele está atrás de uma bateria de carro, para ir atrás do Tommy, que não responde, as semanas pelo rádio. Isso aqui eu achei mais interessante, de terem mudado também, já que no jogo, o Joel está meio que cagando para o Tommy. Outra coisa que mudaram também, foi o relacionamento do Joel e da Tess, que fica explícito logo de cara, inclusive eles moram junto. No jogo, é mais subjetivo, e não parece que eles estão juntos, apesar de já terem tido algo. Porque o Joel não consegue mais se abrir, ou manter um relacionamento com ninguém, desde a morte da Sarah. Inclusive, é por isso que ele meio que está cagando, por Tommy o tempo todo, durante o jogo. O mundo morreu, e o Joel morreu junto com ele também. E uma coisa que fica evidente, após o prólogo, e esse início, quando aparece essa criança, é que na minha opinião, se até aqui a série não te pegou, amigo, ou você tem problema, ou mau gosto. E reparem na cor do cadarço do moleque, que a câmera pega, e dá um foco monstruoso. Ela faz isso, ou para mostrar que era o garoto do começo, ou porque, verde significa esperança, e o moleque morreu, e o Joel literalmente está jogando ele, para ser queimado. Mostrando que a esperança morreu, está morta, e o Joel não tem mais ela. Ou como sempre, eu posso só estar interpretando demais. Mas se esse for o caso, ignore. E reparem nas pessoas dentro da zona de quarentena, deprimidas e cansadas, exaustas desse mundo, e do perigo constante, execuções em praças públicas, agressões físicas, e os confrontos a todo momento, contra os vagalumes. O lugar realmente é o inferno. Mas mesmo assim, ainda é mais seguro que o lado de fora. Não demora muito para sermos apresentados a Ellie, e eu só tenho que dizer, que tu que ficou zoando ela, meu amigo, eu sempre disse que essa mina, que interpreta ela, é foda. Bella Runcée, a Liana Mormonti, de Game of Thrones. A mina, realmente conseguiu entregar, porque a Ellie, tem que ser boca suja, valentona, e se deslumbrar com tudo novo que ela vê. E é exatamente assim, que ela é na série. E parabéns de novo, para Bella Runcée, que viu partes do jogo escondido, para saber como a Ellie é. Mesmo tendo sido aconselhada, a não jogar, ou assistir partes do ação, ficou ridiculamente boa. Quando alguém atira, você sente, ou quando algo explode, você sente na pele igualmente. Mas isso também, é um grande mérito, do audio design da série, que ficou simplesmente perfeito. Realmente fizeram um trabalho primoroso. E quando os corpos caem, destaque para esse soldado desgraçado, que não tem um ser vivo, que não quer pegar esse cara, e maiar no soco, e reviver, eu falei, dá para o Lidá. Tá ligado? Dá sem parar, porque esse é um maldito. Você vê o peso das coisas. Não é só um boneco caindo, ou um ator se jogando no chão. É alguém caindo igual bosta, depois de morrer com um tiro de sniper na ideia. Não tem como descrever esse primeiro episódio, com outra palavra, se não perfeito. Os caras criaram a adaptação definitiva. Eu não sei se os próximos episódios vão ser tão bons, ou fiéis quanto esse foi. Mas para mim, na real, foda-se. Eu caguei se não for tão bom. Esse episódio já valeu a série inteira. Mas parece que eles vão ser bons sim, porque todas as avaliações dos episódios são excepcionais, cara. Então amei! E se ela continuar maravilhosa, e tiver outras temporadas, eu só espero que eles façam a segunda temporada, focada no passado do Joel e do Tommy, que eu sempre quis ver, e depois voltem na terceira e na quarta temporada, adaptando The Last of Us 2. Porque essa série merece, cara. Ela é tão maravilhosa, que ela não é TV, ela é HBO. É isso, meus lindos. Quando a série terminar, eu volto para falar sobre toda a temporada. E se vocês gostaram do que eu falei, ou concordaram com o que eu falei também, se inscrevam aí, e deixem um like. Muito obrigado pelo tempo que vocês dedicaram a esse vídeo, e fale nos comentários o que vocês acharam desse primeiro episódio também. Valeu para aqueles que chegaram até aqui, e... Tamo junto! Ah é, é oficial. Nasceu o novo chad das séries. Olha isso aqui, meu amigo. O homem é brabo!